Bom galera, recentemente lançou algumas novas caixas no Keydrop e eu decidi fazer as aberturas delas aqui. São caixas que tem tempo e prazo dentro do Keydrop, então eu vou tentar abrir aqui agora. Se você tiver aí condições ou mó vontade de abrir, abre porque vai valer a pena, tá bom? Porque é o seguinte, como vocês estão vendo aqui em cima, 0.20. É o seguinte, obtenha uma caixa gratuita. Abra 20 caixas para receber uma caixa ilimitada gratuita. Agora basicamente tá funcionando assim, essas caixas que são limitadas, você pode basicamente pegar totalmente de graça se você abrir 20. Por exemplo, você vem aqui ó, 60 centavos. Vale super a pena porque você ganha caixa de graça. Você vem aqui ó, por exemplo, abre 5. Você abre 4 vezes dessa daqui ó, você gasta 6 dólar e ganha uma caixa grátis. Tá ligado? Você vem aqui ó, pum. Ó, e já lucrei tá? Já lucrei. Comecei como? Com pouco saldo, já lucrando. Mas antes de falar qualquer coisa, rapaziada, eu não podia deixar de comentar sobre o nosso sorteio que a gente tá fazendo. De nada mais, nada mais, nada menos que uma Butterfly Knife, juntamente com uma Bayonetta Lore e uma Shadow Lore. Rapaziada, o K-Drop deu-nos a oportunidade de mostrar pra vocês o quanto que vale a pena vocês depositarem o K-Drop. Utilize o promo code DNXCSGO depositando aí com o cupom. Você vai poder participar. O link tá aqui na descrição do vídeo, rapaziada. Apoia o DNX lá, galera. Quero ver se é geral. Apoiando o DNX, depositando e participando também do sorteio, tá bom? Porque vale super a pena. Quando você for depositar, você vai ganhar também 10% de bônus no carregamento. Você vai ganhar 10% de bônus no carregamento utilizando o promo code DNXCSGO. Dando se você deposita 100, você vai ganhar 110. Se você deposita 200, 210. Que seja 500, vai ganhar 550. 50 dólares de graça. Você pode fazer recarga via Pix, Skins e muitos outros métodos. Bom, rapaziada, vamos lá então. Lembrando, como eu já falei pra vocês, essas caixas, como são caixas que não são tão caras, vale muito a pena você abrir sim e lucrar. Porque é o seguinte, ó, além de você ganhar a caixa grátis, você vai basicamente tentar o Profit. Agora deu ruim. Agora deu ruim de novo. Deu ruim de novo. Mas é o seguinte, parabéns, você ganhou uma caixa gratuita. Abri mais tarde. Você pode deixar pra abrir mais tarde, porque ela vai entrar na sessão de abrir mais tarde, tá bom? Mas você pode continuar, acredito eu. Deixa eu ver. Só que essa caixa aqui é meio que uma caixa all-in, né, rapaziada? Então tem que, tipo assim, você tem que saber abrir ela, porque é uma caixa all-in, tipo, barata. Eu nem recomendo que vocês ficam abrindo no modo rápido, não. Porque aí vai sempre estar dando esse voucher aqui, né? Bom, rapaziada, como eu já falei pra vocês, tipo, essa Eagle aqui é uma caixa all-in. Eu não gosto muito de caixa all-in, porque é o seguinte, ela pode te dar um lucro bom, tu não pode te dar nada. Mas como vocês viram aí, eu consegui ganhar aqui uma caixa de graça. Vamos lá, então. Tem outras caixas aqui pra gente abrir, num valor melhor. É mais caro e vai ter itens mais facilmente. O Arm Up, tem aqui, ó, Bridges. E tem umas caixas um pouco mais caras, tem umas mais baratas. O Balanceio aqui é bem interessante. Vou tentar abrir essa de 3.25 pra gente ver se vale a pena ou não. Vamos abrir 5 pra começar. A gente vai abrir 4 vezes, né? Que dá 20 dólares. 20 dólares? Dá mais de 20 dólares, né? Mais, ó, 16, veio 13 e pouco, então tá tranquilo. God, vamos lá pra mais uma. Vamos ver se a gente vai ter lucro, né, rapaziada? Isso é importantíssimo também. 9 e pouquinho também, tá tranquilo. Lembrando, galera, que tem um upgrade também, que você pode gastar no upgrade e ficar mais tranquilo. Tá vendo? Opa, agora deu lucro, tá? 24 dólares. Agora pagou todas as duas e ainda a gente lucramos. Essa caixa warm up é boa, rapaziada. Você tem que saber as caixas melhores pra abrir. Porque quando você abre o caixa ruim, você vai ganhar drop ruim. Mas, olha, V15 dólares, lembrando lá embaixo, tá vendo? Parabéns, você desbloqueou uma caixa grátis. Isso é muito legal. Beleza, rapaziada. A gente pegou uma caixa, duas caixas já totalmente de graça. E se a gente continuar abrindo, a gente tem esse bônus. E a gente pode ganhar, basicamente, de graça, essas novas skins. Então, vamos continuar. Vou abrir mais algumas aqui. Porque das caixas Limited Edition, foi uma das melhores, assim, sendo bem sincero. Que eu achei. Ó, 17 dólares, rapaziada. Tá dando muito lucro essa caixa, tá? Lembrando que é 3 dólares cada caixa dessa aqui. Tipo, dá skins muito boas e vale muito a pena, tá? 6 dólares. Vou abrir mais uma. A gente tá lucrando, cara. A gente tá lucrando bem, velho. O que falaram, rapaziada, é que esses pontos do evento aqui, dá pra gente abrir ou trocar por novos itens. Depois eu vou fazer um teste, tá? Vamos gastar mais um pouquinho. A gente não tem mais saldo suficiente. Mas, vamos... Aí, no final, agora eu vou tentar abrir essas duas caixas grátis pra ver se dá alguma coisa interessante. Ó, abriu uma só, mano. Uma só. Pagou 4 dólares. Beleza. A gente não tem mais saldo. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai abrir as caixas de graça pra ver se... Ah, é furada. Ah, ela paga bem. Vamos tentar. Olha, essa Eagle aqui é basicamente uma caixa que é itens bons, barata. Só que é uma caixa all-in. É uma caixa all-in. Mas, vamos lá. Não espero ganhar nada dessa Eagle aqui. Mas, se ganhar, é God. Beleza. Como eu falei, não ganhou nada. Porque é uma caixa all-in. Não compensa abrir essa caixa all-in aqui, não. Mas, vamos lá, então, para a Arm Up. A Arm Up é boa, rapaziada. A Arm Up é uma caixa legal. Aí, ó, galera. Abrir caixas gratuitas. Vamos lá, rapaziada. Dale que dale. Vamos ver o que vai vir aqui, mano. Lembrando que é uma caixa de graça. O que vier aqui para a gente é lucro, benefício, tá? 1.62. Dá para a gente fazer um melhoramento? Quando que fica? Ai, perdemos nossa skin de graça, mano. Mas isso é porque é bacilo. Aí, o que acontece, galera? Sem caixa é grátis, tá vendo? E voltar a Arm Up. Você pode voltar e também abrir caixas. Isso aqui é só mais um benefício que o Keydrop obeteve para vocês, para vocês lucrarem de alguma forma. Lembrando, rapaziada, que a intenção do Keydrop é você lucrar. Então, você pode tentar a sorte fazendo o upgrade, tentando abrir nas caixas. Se você conseguiu abrir algumas caixas legais, eu recomendo que conseguir um lucro legal, já saca. Porque é o seguinte, tem muita gente que perde na hora de fazer upgrade ou que seja, tá ligado? Olha aqui, agora a gente lucrou bem. O que eu tenho que fazer? Sacar. Ou eu posso basicamente arriscar para a gente tentar uma faquinha. Eu vou tentar uma faquinha aqui no Keydrop. 110, será que a gente consegue? 110. Vamos ver se a gente consegue pegar uma faquinha com essa aqui, ó. Uma faquinha, uma shadowzinha. Não sei se vai dar certo, mas eu vou até colocar mais alguns itens furados aqui. Nossa, eu vou tentar pegar uma faquinha, tá bom? Uma faquinhazinha. E essa aqui deu até mais porcentagem, então dá mais chance da gente tentar alguma coisa, né, galera? Então vamos lá, 3, 2, 1. Erro para carregar dados, itens incorretos. Deu algum erro aqui que não estou entendendo, meu Deus. Ai, eu já ganhei! Eu já ganhei, rapaziada. What the fuck? Agora que eu vi, eu fiz o upgrade, deu certo, rapaziada. Bugou. Bugou, mas deu certo. Que nossa, que nice, rapaziada. Levamos uma faquinha, mano. Beleza, aqui parou. Não sei o que deu erro na animação. Eu sei que a gente profitou, rapaziada. Não quero nem saber. Vamos só... Já que a gente profitou sem precisar gastar muito, eu vou tentar pegar uma... Desert Eagle Bridge Stream. Será que paga? Ai, 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 ai. Não pagou, mano. Aqui já deu, rapaziada. Pegamos uma faquinha, tá ligado, irmão? É isso, mano. É isso. Já deu aqui. Um grande abraço para todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal. Não esquece de depositar e participar do sorteio, demorou? Tamo junto. Valeu. Fui.